Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e hoje, mais uma vez, um vídeo no formatozinho rápido pra poder estar trazendo a notícia o quanto antes pra comunidade BR antes que algumas pessoas terminem arrepiando os cabelos, morrendo e coração assustado afinal de contas, hoje a Wargaming pegou muita gente de surpresa já que a gente falou de susto, o Titio vai ligando aqui a webcam pra vocês estarem olhando meu rostinho lindo e idoso não tão idoso assim, eu sou um cara de chuto enfim, meus queridos eu já tinha postado várias coisas no canal a respeito do que eu achava que tinha que acontecer de sugestões mas a Wargaming 2019 é realmente o ano das mudanças e mais uma vez, hoje, ela fez um anúncio aí que foi, que é o que o Titio falou pegou todo mundo de surpresa que é a respeito do que? do nerf das munições premium ela já tinha falado em dezembro que ia haver um nerf das munições premium variando aí de 25% a 30% no valor do damage mas, antes disso, ela também tinha dito o que? que ela não podia fazer essas alterações até que todos os players gastassem a munição que foi comprada por gold na época que ela ainda era realmente vendida por gold depois eles removeram a opção de compra por gold passaram pra compra de crédito ou seja, uma coisa in-game acessível pra todos e... eu acredito que isso aí não tenha dado muito certo porque hoje, o que ela fez foi uma coisa completamente diferente que vai terminar alterando tudo isso aí e ela não vai nerfar a munição gold o que ela vai estar fazendo é buffar o damage da munição padrão não se desespere porque o que que acontece já tem gente vendo aí dano alfa saindo de 750 pra 1060 mas... vocês tem que ter em mente, pessoal aqui também vai haver um buff de HP nos veículos a Wargame também já tinha anunciado um buff de HP nos veículos de tier mais baixo pra tornar a experiência melhor pros players que começam o jogo e ela mostrou até um gráficozinho ali é uma curva que sai de nível, né quando tá nos tiers mais baixos afinal de contas os veículos tem pouquíssimo HP isso aí faz com que a experiência seja terrível nos tiers mais baixos já tinha falado isso também num outro vídeo anterior que World of Tanks era um jogo até o tier 5 depois do tier 5 era outro jogo e hoje ela tomou aí essa iniciativa e implementou junto ao sandbox um servidor à parte que o que é servidor sandbox servidor sandbox, pessoal é um servidor à parte que faz o teste aí de grandes mudanças por exemplo, as artilharias mudança de artilharia a retirada da AP passou pelo sandbox a versão 1.0 dos gráficos passou pelo sandbox então World of Tanks hoje tem o que? tem o super teste tem o teste aberto ao público e também tem o que? o sandbox que é pra essas mudanças mais drásticas vamos direto ao assunto aqui, pessoal o artigo está todo completinho no site vocês podem acompanhar Titio vai deixar o link também na descrição desse vídeo então aqui já era o que Titio falou a respeito da da alteração por que que acontece isso? bom todo mundo sabe que a munição premium quando utilizada ela não ela não faz com que o jogador perca em momento algum e assim todo mundo que tem crédito espama a munição gold afinal de contas ela tem muito mais penetração a chance de causar damage é maior e o damage é o mesmo o que a Wargaming fez aumentando o buff das munições padrão foi o que? fazendo com que acabe aquela aquela velha máxima do pay to win afinal de contas se você atirar uma munição que não é mais cara você vai estar causando ou tendo a chance de causar muito mais damage então isso aí foi uma bela jogada da Wargaming ela fugiu dos processos e ela ao mesmo tempo tirou aquela coisa do fator pay to win mais pra frente a gente vai falar um pouquinho a respeito do que eu acho disso ela está informando aqui que vai ter essa alteração tanto na quantidade de HP quanto no damage a quantidade de HP vai variar aí de veículo pra veículo ela dá um exemplo aqui a respeito do mouse e do leopard 1 se os dois tivessem a mesma proporção de HP aumentada o mouse ia ter muito mais vantagem porque ele é um veículo super blindado então ela já deixou a entender aqui o que esses veículos que são super blindados eles terão aí um HP um aumento de HP de 15% enquanto que os veículos mais leves vão ter um aumento aí de 30% ele já fala aqui a respeito da média de ser de 26% então o mouse e o leopard nesse caso o leopard teria um aumento de 29% e o mouse de 18% na quantidade de HP e o damage como é que vai variar o que eles estão levando em consideração eles estão levando em consideração o calibre do canhão e o tier que atira o calibre do canhão vai influenciar mais ou seja eles deram um exemplo aqui de um canhão de 90mm que hoje dá 240 de dano alfa com o aumento vai passar o que para 315 ou seja um aumento de 31.25% subiu 240 para 315 e também cita aqui os canhões de 150mm que vão pular um alfa de 750 para 1060 um aumento de 41.33% ou seja aquelas super TDs que já tem uma penetração padrão lá em cima não vai precisar de ficar lá no fundo do mapa atirando munição da munição gold ela provavelmente vai querer atirar muito mais munição padrão e essa é a ideia de fazer o que a Wargaming fala que é 5% de munição premium mas isso aí já virou uma piada em facebook e fórum que são 5% que são atirados de munição premium e a gente sabe que não é quem pode quem tem conta premium atira com munição gold muito muito mais do que 5% eu falo isso por mim mesmo muitas vezes atirando munição premium atrás de resultado não me preocupando nem um pouco com a quantidade de crédito então a Wargaming fazendo essas alterações com certeza vai estar diminuindo drasticamente o uso da munição premium e ela deixa aqui um aviso também importante que vão também vai ter o que o aumento do damage da munição HE só que o aumento de munição HE não vai ser tão grande quanto da munição padrão a munição padrão hoje ela vai dar mais damage do que qualquer um outro tipo de munição então tenham isso em mente outra coisa que a Wargaming cita aqui que em termos de economia hoje eles estão mantendo no sandbox o mesmo preço que tem de munição no munição custo e reparo no servidor normal é importante lembrar que eles também vão abordar esse aspecto que eles acham que é muito importante e é muito provável que também exija ajustes e melhoria é aí que o titio entra no que Wargaming está fazendo tudo isso para acabar com a questão do fator pay to win eu já citei exemplos de outros jogos que te dão ali a opção de escolher desculpa o barulho te dar ali a opção de escolher o tipo de munição sem necessariamente você está levando em consideração somente o preço hoje a gente sabe que o preço da munição gold é muito maior do que o da munição padrão e é por isso que mais quem tem conta premium quem farma um tanque premium tem capacidade de atirar muito mais do que quem não tem uma conta premium fator pay to win o que que acontece mesmo ela alterando isso daí alterando a quantidade de damage a gente sabe que vai chegar uma hora que ou você vai atirar munição premium e causar menor damage ou você não vai causar damage então o fator pay to win apesar de ter sido diminuído ele ainda vai permanecer de certa forma então o que que eu acho que seria o mais justo ou você iguala o preço da munição premium da munição padrão e o cara vai realmente escolher qual munição ele vai levar de acordo com a sua necessidade com o seu estilo de jogo né ou faz o que é coloca mais ponto fraco aí nos tanques dá um jeito pra que a munição padrão consiga aí melhores resultados não apenas no damage porque você pode ter o damage maior mas quando você sabe que você não vai furar não adianta eu até citei hoje pra um amigo meu aquele velho por exemplo tu tem 10 reais e com esses 10 reais você pode comprar dois lanches um custa 15 e ia te satisfazer e o outro custa 10 e não vai te deixar satisfeito você vai comprar o de 15 não você não tem 15 você só tem 10 então do jeito que é hoje a munição premium ela vai permanecer o que? como uma opção a mais a mais então ou você come e não se satisfaz ou você vai ter que ter pra poder comer e se satisfazer então eu acho que o mais justo seria fazer isso diminuir o preço da munição já que a munição tem muito mais penetração menor damage coloca uma diferença de preço mas não como é hoje entendeu? 10 vezes sei lá quantas vezes mais caro a munição varia de 800 passa pra 4 mil entendeu? então é um absurdo essa discrepância de valor eu espero que ela também encare isso aí como uma oportunidade pra estar alterando isso aí eu sei que alteraria demais a economia do jogo mas eu acho que seria o mais justo a ser feito e pessoal o que eu tenho a dizer pra vocês baixem sim o sandbox se inscrevam participem porque vale a pena e a opinião de vocês é importante ser em power game muita gente fala que não é mas é sim importante ela tá ouvindo tá fazendo as alterações mesmo que demore muito ah Tidio já parei de jogar e eu não aguento mais dar sugestão enfim eu acredito com grandes mudanças vai trazer mais gente antiga e evitar com que mais pessoas deixem o nosso jogo então participa disso aí eu acho que é muito importante Tidio vai ficando por aqui já falei de mais um grande abraço pra vocês e até mais pessoal